Música Fala rapazera beleza? Beleza? O VXVindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal né Que meu, eu espero de coração que vocês curtam e apoiem essa série aí, beleza? Bom, como que vai se chamar galera? Eu tô em dúvida entre dois nomes Eu acho que vai ser Os Anjos Porque Os, porque sempre vai ter uma pessoa aqui comigo nessa série galera O Poker, o Caso, o Luiz, o Zende, a Bebe Qualquer pessoa que tiver online no momento pra gravar Eu vou chamar pra vir gravar essa série aqui comigo, beleza? E bom, como que vai ser essa série aqui galerinha? Bom, eu tô aqui com um mod que eu gosto pra caramba Que eu vi no canal do Venom há muito tempo atrás meu Tipo, chama Aedra galera Sim, Aedra Porque não sabe, é o céu no Minecraft né? O céu, o céuzão E meu, eu fiquei com vontade de jogar E eu resolvi gravar aqui pra vocês, beleza? Então meu, eu espero de coração que vocês curtam essa série aí, beleza? E apoiem o vídeo aí desde já, beleza? Bom, eu spawnei velho numa vila, mano Eu espero ter um coisa decente nesse baú Ah, e o mod pack galera tem muita coisa Tem o Herobrine, então velho A gente vai tomar vários sustos aqui também, velho Tipo, tem o Herobrine, tem o Aedra Tem vários mods aqui que vai ser muito legal pra gente explorar junto, né? Bom, vou pegar essas negocinhas aqui Que vai que é útil depois pra gente, né? Pra encantar, não sei Porque os mobs do Aedra são muito difíceis galera Muito mesmo Então, nosso objetivo vai ser, tipo, derrotar todos os mobs Ter todas as coisas aqui do mod, beleza? Então meu, eu espero que seja uma série muito grande aqui no canal Opa, uma crafting table Vamos roubar a crise A crise tá batendo até aqui no Minecraft Ele tá batendo aqui no Minecraft Vamos roubar Tudo que nós puder levar, nós vamos levar Beleza Eita Eita Meu monitor desligou do nada, mano Eu não sei porquê, mas às vezes tá acontecendo isso Mas tudo Ah, e areia movediça Areia movediça não Mano, por incrível que eu pareça, galera Eu sempre quis andar numa areia movediça de verdade Juro, velho Eu sempre quis ter cuidado Tipo, se ela afunda mesmo ou não, entende? Eu sei muito da hora, velho Nossa, esse modpack tá pesado Vou falar pra vocês, hein Tá mais pesado que eu depois da janta, velho Tá mais pesado que eu depois da janta Pelo amor de Deus Mas tá Vamos ver se a gente acha que uma arvorezinha aqui em cima Que tá complicado, velho Tá complicado A situação das árvores Acho que avistei uma árvore ali Acho Ai Ai, ai Ai, Cacto Para Para, Cacto Time Nunca te pedi nada Se eu inscrito desde os 10 mil Eita Tá Vamos pegar aqui Cadê a arvorezinha que eu tinha? Ali embaixo Boa Pelo menos uma arvorezinha nós tem Nós tem Nós tem Nós planta Nós replanta Nós replanta de novo Eu sei que Mano Sai de mim, areia movediça Por favor Por favor É mó legal Areia movediça A gente fala Areia movediça Areia movediça Deve ser mó legal Cair numa areia movediça, né, velho Só que você sai depois Meu Deus O que é isso? Tem um urso Meu Deus Ele vai me atacar Mentira Mentira Que eu vou se atacar Por esse urso Você sai daqui, urso? Você sai daqui, urso? Você sai daqui Você sai daqui, urso? Eu não quero brincadeira com você, não Você sai de mim Eu não quero brincar com você, não Você é um urso Eu sou um lobo Sai Me respeita Não grita comigo Mano, tô vendo ele vir Ah, eu falei pra vocês que ele ia vir me atacar Eu falei pra vocês que ele ia atacar Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou correr mais rápido Ali tem arvore, beleza Eu vou correr mais rápido que o flash Eu vou correr mais rápido que o flash agora Pelo amor de Deus, velho Caraca, meu Meu Deus Ele me deu uma porrada Que ele me tirou toda a vida quase Mas beleza Bom Como o começo de qualquer survival, né, galera Vamos pegar essa madeirinha aqui Normal, né Normalmente Com qualquer survival Pegar madeirinha Pegar as pedrinhas Fazer uma espadinha Fazer várias coisinhas assim Que geralmente sempre fazem no survival, né Vou colocar essa crafting table aqui Vamos fazer assim Vamos fazer assim 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 E beleza Vamos acabar pra baixo aqui mesmo E ver se a gente encontra algumas pedrinhas Meu, eu acho muito legal esse mod aqui Tipo, o drop item Tipo, meio que rodando, tá ligado? Fica muito legalzinho essa animação, tá ligado? E ó, lá, lá, lá Tu Tu Nossa Foi pra caverna de baixo, credo Beleza Vamos pegar aqui Várias e várias pedrinhas E vamos subir já Que, meu Tá comprando Opa, já achei um minério aqui É, eu acho que isso daqui não quebra Tá, consegui pegar isso Vou fazer aqui uma Assim Beleza Aí a gente faz aqui, ó Uma espadinha Vou fazer também um machadinho Pra pegar mais madeira E tá bom, eu acho, né Tá bom Como é que eu consigo pegar isso? É, eu acho que eu consigo pegar Será que é drop? É, não dropou Beleza Tudo bem, tudo bem Eu supero Eu supero Eu supero Eu nem queria mesmo Eu nem queria mesmo Aqui Beleza Bom Como que a gente faz o portal Pra gente ir pro Pro Aedra, galera Bom A gente vai precisar de Água, né Um balde de água Um Glowstone E já era, né Eu acho que é assim que faz ainda, né Pelo que eu lembro Na época Meu Deus Esse porco não tá na cabeça do Pikachu Ele não tá na cabeça do Pikachu, mano Eu tenho que colocar essa cabeça, mano Nossa Eu tô muito style, mano Nossa Parece o Shin O Shin Aquele cara do Muka lá O Shin Parece o Shin Beleza Tem mais Ó uma raposinha Que bonitinha Uma raposinha Tá Eu tenho quantas pedras? Eu tenho seis Preciso pegar mais algumas Então Pra gente fazer um pouquinho Pra gente fazer uma fornalha Porque a gente vai começar a ficar com fome, né, meu Beleza Beleza, beleza, beleza Crafting table Põe aqui Faz uma Fornalhinha Beleza Agora Vamos cozinhar Vamos cozinhar Enquanto eu cozinho Eu vou pegar mais madeira, meu Vou pegar mais madeira Eu espero que nenhum Urso Lobo Raposo Olha lá E tem esse mod Eu amei Amei Poké Eu te amo Foi o Poké que fez esse mod pack Então Eu te amo, Poké Eu amo esse mod da madeira Meu Deus Esse mod da madeira É mais bonito que Sei lá Que tudo, eu acho Nossa, que lindo Beleza Nossa, já tenho muita madeira Beleza Ah, meu Deus do céu Espero que não tenha pegado fogo Na minha fornalha Ai, meu Deus do céu Não faz isso comigo Não faz isso comigo Pelo amor Pelo amor Vem comer Come, 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 come Beleza, né? Beleza Precisa achar mais comida, meu E eu não sei se vocês querem que eu grave até fazer o portal Ou se eu posso fazer o portal no offline Não sei Deixem aqui desde esse primeiro episódio aí Nos comentários Pra eu saber se vocês querem desde o começo Ou se vocês querem ver eu fazendo O portalzinho e tudo mais Não sei se vocês iam gostar Não sei Eu vou por vocês Eita, o que eu fiz aqui, mano? Tem o modo de colocar os dois negócios, né, meu? Tem o modo de colocar as duas mãozinhas Tá, tem um castelo ali, hein? Tem um castelo ali Vai que a gente encontra alguma coisa boa já Se a gente encontrar uns ferros, mano Já é muito importante Porque a gente já tem o balde daí, né? Pra ir Pra... Opa Tem uma vilazinha ali Tem uma vilazinha ali Eu vou roubar toda a comidinha Eu vou roubar toda a comidinha dessa vila Eu não tô ligando Vou roubar toda a comidinha E meu celular está tocando Ah... Toda a comidinha Comidinha, 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 comidinha Beleza Será que tem ferreiro aqui? Será que tem ferreiro? Aqui ali. Ali, o ferreiro. Que monstro. Quanta comida. Beleza. Comida que não é falta pra gente. Comida é o que não é falta pra gente, né? Tô rebentando toda a plantação dos caras. Tô rebentando toda a plantação dos caras. Tô nem ligando. Tô nem ligando. Tô rebentando mesmo. Se eu reclamar, eu rebento mais. Ó, batatinha é bom. Batatinha é bom pra replantar depois. Beleza. Beleza. Vamos ali ver. Vamos ali ver. Ai, não. Por que eu tenho que cair, velho? Por que eu tenho que cair? Não, eu não posso pular normal. Eu tenho que cair, né? Aqui, tá. Vamos aqui no ferreiro ver o que tem pra gente. Se tiver um baldezinho já é muito bom, velho. Armadura. Flippers. Vamos ver o que tem do Aether aqui. Oh, Aether. Nossa, o modpack é grande, hein? Falar pra você que o modpack é grande, hein? O modpack é grande, o trem, viu? Ó, mais cenoura. Mais cenoura, mais cenoura, mais cenoura, mais cenoura. Vou pegar bastante cenourinha que depois a gente não passa fome de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Tá, eu acho que tá bom, mano. Eu acho que tá bom de destruir essa vila. Que, meu, a gente já destruiu toda essa vila, pelo amor de Deus. Tá, vou pra lá. Tchau, vila. Muito obrigado. Foi um prazer fazer negócio com vocês. Gostei bastante. Oh, tem uma caverninha aqui. Caverninha aqui. Pegar todo esse carvão aqui. Pegar todo esse carvão daqui. Tô nem aí. Tô nem aí. Tudo meu. Tudo meu. Bom, é... Vai demorar um pouquinho pra mim fazer o portal, né, galera? Mas, provavelmente, eu vou fazer até o próximo episódio já pra ficar um negócio interessante. Ficar um negócio interessante. Pra gente começar esse nosso negócio, a gente precisava de... Ah, precisava disso. Três. Fala que tem três. Tem três. Ai, tem até quatro. Boa. Tem até cinco. Nossa, lindo. Lindo. Tem até... Nossa, tem até sete. Nossa, lindo. Lindo. Tem até oito. Meu Deus, quanto iron, cara. Meu Deus, quanto iron, meu pai amado. Meu Deus. Assim eu gosto. Assim eu gosto. Nossa, lindo. Lindo, lindo, lindo. Nossa, quanto iron, velho. Quanto iron junto. Meu Deus. Quantos tinham junto? Doze iron junto. Meu Deus do céu. É muito iron. Jesus. Jesus. É muito iron junto. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu quebrar aqui. Beleza. Eu vou... Vou sair daqui. E acho que eu vou ficar passar a primeira noite nessa vilazinha aqui mesmo. Porque, né? Não sei que mobs tem. O que eu vou enfrentar. Eu tô bem fraquinho. Na verdade, eu vou enfrentar aquele negócio ali, velho. Aquela torrezinha ali. E vou pegar o primeiro andar dela pra mim dormir na primeira noite. Na verdade, nem dormir eu vou, né? Vou ficar ali só porque... Um guaxinim. Eu queria ter um guaxinim. Aqui não dá pra entrar. Eu sou uma cilada. Cadê? Aqui. Aqui dá pra entrar. Aqui dá pra ir pra cima. E pra baixo. Aí eu vou ficar aqui em cima mesmo. Eu vou acabar esse episódio por aqui, galerinha. Vou ficar aqui em cima seguro. Porque não tá tendo pra nós, não. Bom, eu espero que vocês tenham curtido e que apoiem essa série. Deixem aí nos comentários quem vocês querem que eu chame no próximo episódio pra gravar aqui com a gente. Provavelmente eu vou soltar essa série, galera. Todos os dias ao meio de meio, beleza? Então, eu espero que vocês curtam aí. E é nóis. O Luiz acabou de acordar. Tem que chamar o peixe. Ele acabou de acordar. Fala vídeo com o peixe. Quero vídeo com o peixe. Não quer não. Tchau. Tchau. Então, é isso aí, galerinha. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então, é isso aí. É nóis. E é isso aí. Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, like favorito, como é que vocês tenham achado. E é nóis, galera. Um beijo pra vocês. Um abraço e tchau.